E aí manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série do Cansei de Ser Noob Solo Ranked no CSGO, sim, muitas pessoas gostaram, muitas pessoas elogiaram, muitas pessoas curtiram Então cá estamos nós de novo, eu tenho uma boa notícia pra vocês hoje, a de que... A má notícia é que esse cara tá afk, vem pra aqui, ih, já era, já fudeu, o resto da B já não vai funcionar não, demoramos muito Vai dar merda, vai dar merda, o idiota foi lá sozinho, ele vai morrer, ó Então galera, primeiro de tudo, eu entendi um comentário que muitos de vocês viviam fazendo por aqui O de que eu atiro andando, né? Então pessoal... Boa, cuzão, levamos primeiro aqui, vai lá, vamos plantar, vamos dar essa bola Então eu entendi o porquê muitos de vocês falam que eu atiro andando, velho Eu nunca tinha entendido muito bem, porquê eu assisti o gameplay dos malucos que jogam bem E tipo, os pró e tal, os campeonatos, eu sempre entendia que os caras atiravam andando também, tá ligado? Eu falava, velho, os caras atiram meio que andando, né? Só que não, né, jovens? Aí eu entendi, tomei uma na cara agora, tô vendo esteirinha até agora Esse maluco aí no aquecimento tava jogando demais Só que aí, queridos, eu entendi que eu não posso atirar andando, né? E que eles não atiram andando, eles freiam, né? Então eu vi um, eu tava vendo um vídeo do Fallen aqui E eu nem vi a data do vídeo, nem sei se tá atualizado o suficiente pra isso Mas enfim, mas parece ser uma explicação muito coesa sobre isso Que é um vídeo do Fallen Do Fallen, né? Que é um vídeo do Fallen onde ele ensina a freiar, né? Então você tá andando, estrafando, né? Então andando meio que de lado e tal E apertar a direção, tipo, oposta Pro seu personagem meio que, de certa maneira Freiar, vamos de pena urgente Então, eu entendi que era essa cagada que eu tava fazendo Ele também dá a dica do caranguejo ali Que é aquela de você atirar andando pros lados, né? Com a sua arma O pessoal rushou aqui de novo, vou me insistir Bom, a primeira deu certo, né? Você mantém o Manny, enquanto tá funcionando você mantém o Manny Então, foram dicas muito bacanas, né? Eu entendi o que vocês sempre falam de eu atirar andando Então, eu tenho planos de treinar, né? Ih, cara, os caras se cegaram mesmo aqui Caraca, não deu Não peguei Então, eu entendi essa parada mais um pouquinho Mas ainda não tá muito claro pra mim, pra ser honesto Eu preciso treinar um pouco Mas eu entendi mais ou menos o que O que o Fallen explicou no vídeo dele Então, eu acho que agora a gente tem como melhorar o nosso desempenho Eu vou tentar guardar a P90 aqui, eu não quero perder ela, não Tá, porra, quase tomei, velho Aquele cara de novo Vai jogando aqui Então, o pessoal Ah, você não pode atirar andando Você tem que atirar parado e não sei o que e tal Então, agora eu meio que entendi essa paradinha do atirar parado, entendeu? Eu confesso que antes eu não entendi Ah, o cara me pegou pelas costas, velho O cara tem uma foto de rica ainda Meu time inteiro passou, eu pensei que dava Bom, ganhamos de novo Então, eu entendi A bomba aqui os caras droparam, né? Ih, tomamos fogo Eu acho que devia virar Então, por exemplo, ele falou Cara, você tem que ir pra um lado, pro outro Frear, agachar e ir andando no caranguejo Quer dizer, é muito complexo, né, Bruno? Bom, viramos varanda, beleza Vamos ver se eu consigo vir por aqui E tem parada de configuração do monitor também ainda Mas isso eu não mexi ainda não Isso eu preferi não mexer ainda Beleza, plantamos a bomba A trocação tá franca A gente tem que ir bem ali, né? Tem um cara no meu time que tá carregando horrores Mas a gente não tá fazendo muito feio, não Então é isso, velho Eu só queria falar pra vocês que eu entendi Eu vou tentar melhorar Eu gostei das dicas que eu peguei Que eu falei no vídeo dele Se você tá começando aí no CS Dá uma boa, dá uma olhada também no vídeo Que é muito bom E vamos ver o que acontece agora, né, queridos Vamos correr já Não deu mais Beleza, garoto, conseguimos Mandamos bem nessa aqui, hein Então, beleza Vou treinar Ele explica também sobre, né Rajada de tiro e tudo mais Foram explicações muito boas no vídeo O vídeo deixou tudo muito mais claro pra mim Então espero melhorar Eu vi que ele tem mais vídeos ali Por exemplo, um vídeo de bombas e tal Mas agora como a gente tá em época de BGS É um negócio que eu não vou ter Tanto tempo de dedicar pra assistir E gravar E eu pretendo todo dia jogar um pouquinho Porque CS é um jogo que demanda pra... Ih, o cara foi sozinho lá na... Na B Por que que ele fez isso? Não sei Ele tá com a bomba Ah, ele tá Ele virou Ele virou escuro Beleza Eu não vou dar cara aqui Senão eu vou levar Nossa, esse negócio de frear É muito difícil, mano Opa Já vi uma cabecinha lá Vocês viram? Tem base TR Tá, e só porque eu falei que eu aprendi Eu já... Não deu Matei dois Ainda não deu o terceiro não Devia ter colocado a cara e tirado, né Eu tentei Eu tentei, queridos Não deu não Pelo menos arrancamos umas arminhas ali Vamos nessa Foda que o cara da bomba correu errado ali A gente tinha que ir fundo agora Pra fundo, time Bora então Beleza Então agora o negócio é só se concentrar Tentar jogar bem Vamos nessa, vai Tomo grada no pé Dá pra insistir, hein, mano Porra, velho Porra, velho Não é possível Eu fiz cagada Agora foi minha cagada De eu ter entrado na smoke Porra, não... Não vai dar, amigo Você vai morrer também Tinha dois, ó Caralho Esse shirik é foda, hein, velho Caralho, maluco Tá 10 barra 1, mano A gente já ganhou 3 rodadas do cara Tá 10 barra 1 Toma no cu Acho que fundo tá... É, fundo deu ruim, hein, mano Escuro B é... Difícil, hein Difícil pra cacete aqui Eu não sei pra onde ir, não A gente tinha fome Mas é que os caras enrolaram muito Puta, eles querem ir em B Mas demoram Eu não entendo Eu não entendo Ai, meu pai Puta, agora eu vou jogar HE Aí, agora já deu merda, né, amiga Agora pela demora aqui Eu vou ter que ir em varanda Eu não vou correr com essa arma aqui, não Já vi o cara com a cabecinha ali mirando Secou? Dá não, velho Esse maluco aí joga demais, velho Esse cara aí joga demais Esse tiririca do caralho aí Que porra de conta é essa, filha da puta? Bom, meu time tá indo bem, né, mano Eu que não tô indo muito bem, não 4 barra 5 não tá bonito, não, queridos É, vou ter que me esforçar, né, mano É o que eu falei pra vocês Eu peguei as dicas do Fallen aí Eu acho que talvez a gente consiga melhorar um pouco o desempenho e tal Mas não dá pra fazer milagre do dia pra noite, né Você não vai ver um vídeo no YouTube e vai melhorar Você vai ter que ver o vídeo Ver as técnicas que o maluco ensina E aplicar elas na sua jogatina, né, mano Como é que o tiririca aí é foda, velho Nossa senhora Tiririca joga demais Sai de brincadeira, bestado Ô, abestado Ô, amigo, sério Ô, amigo, sério Se tomou essa Tomou nas costas Olha aí, rapaz Ó, o maluco deu o bocão e levou Eu não tinha visto nem que ele tinha matado ali Vamos bem, vamos bem Beleza, vambora B-5-2 B-3 B-4 Ixi, zerei a grana Putz, grila Posso morrer nessa aqui não Tenho que ficar vivo no final dessa rodada aqui Os caras ficam olhando pro nada Normalmente o time quando não tá se comunicando Eles se olham Eles olham pra direção que vão, né Ai, cara deu, vai Cachou, cachou Tô com medo? Um pouco Mas dá a tirar, hein Nossa, que bocão, velho Caralho Eu só tô no bocão nessa porra Que ódio Caraca, velho Eu preciso realmente treinar mais nessa bagaça aqui Eu tô levando isso aqui a sério Vocês veem que é tempo de BGS Cá estou eu De noite De madrugada Que eu deveria estar dormindo Mas estou aqui jogando Porque o dia inteiro com vontade de jogar CS, velho Não aguentei não Falei, mano Essa noite eu vou jogar Mas calma aí A última partida também eu comecei mais No final eu tava jogando razoavelmente aí Ai, ai, ai Eu vi assim Pedeu, mano Eu já tava sem dinheiro Hum Olha o time morrendo um por um Olha o time inteiro dos caras vivos aí Vamos ver O Natural Born Killer é o melhor do time Vamos ver se ele consegue carregar essa porra aí Caralho, vamos cometer um Pre-File aí agora Meu Deus Se tivesse pego Eu ia falar que ele tá de hack Filha da puta Ai, ai Ferrou Tem que fazer um eco aqui Hum O time inteiro de eco Só o amiguinho aí Que tem dinheiro pra caralho Porque ele morreu pouco, né Mas pior que ele matou pra caralho Pior que ele não matou tanto não Estranho Mas tudo bem Não vou comprar nada Fazer full eco aqui Vamos vir por cima Esperar o rush O negócio de parar ainda pra mim não tá muito claro, mano Não é possível velho Não é possível Hum, tá difícil, viu Na esquerda e direita eu tô vindo o passo Nossa Nossa senhora Ó, foi aí que eu morri, hein Meu Deus do céu Esse monstro tá jogando demais, tio Ele tá com bastante vida Dá pra ele levar, hein Ah, o cara tava mirado de alfa ali Puta, que azar, mano O monstro tava indo bem pra caralho, velho Bom Fiz o eco, agora dá pra comprar alguma coisinha, né Ih, não dá nem pra comprar pelo jeito, tá sério Foi mp7 Pera que essa mp7 é horrorosa Vou ir por aqui e esperar o rush vir Baranda, será? Nós mocaram Até agora passei Um, dois, três Não dá não, velho Esse maluco não dá não, cuzão O maluco joga demais, velho Caralho Ai, que merda Eu até agi bem ali Esperei o momento certo, esperei um disparo de alpe Tentei pegar o cara de costas, ali até rolou O foda foi dali em diante, né, mano Ali ficou difícil mesmo Eu devia ter jogado mais recuado Talvez voltado, aproveitado a alpe e tal Mas é que o tempo é muito rápido, né, velho Ai, meu Deus Vai tomar, vai tomar outra alpe Olha, esse negocinho assim De ficar indo pra um lado e pro outro Eu acho muito difícil essa parada, mano Muito difícil mesmo Pô, esses caras viraram, mano A gente começou ganhando tão bem Ai, que merda Ih, o idiota Ih, o idiota Vai ser pescado Vamos, filho O que você tá fazendo? Puta vida, mano Matou os dois P90 aqui Matou os dois Matou a espécie da puta Pegar a bomba e dar a volta Matou a espécie da puta Tervenciro já, perdi que eu tô ouvindo Pô, cuzão Conseguimos, velho Pô, conseguimos Fomos bem nessa aqui, hein, cuzão Armamos a bomba Matamos pra caralho Foi maneira Foi maneira Pena urgente, mas foi maneira Matamos, velho É um momento decisivo, velho É sempre um momento decisivo Que alguém tem que aparecer, cuzão Nessa hora que a gente aparece É GG muito da hora Bora Se a gente conseguisse caprichar Nesse rush aqui Deixa eu jogar a bomba pra cima aqui Que eu vou dar a cara Tá toda hora Vem essa granadinha aqui Pode parar aqui Pode parar aqui não, velho Boa, cuzão Ah, de onde eu tomei, velho O cara do meio, né Ah, eu devia ter eslocado ali, velho Vacilei Puta, tomou um das costas Esse aí nem viu ainda Esse maluco aí tá bêbado, né O pedreiro kamikaze Ele tá, acho que ele tá alcoolizado Ele tá jogando muito louco Só pode ser isso Não faz sentido isso não Vamos lá, B5, 2, B4 Não B4 2 Bora Acho que talvez varanda Seja uma das brechas Do campo dos caras, né, mano Vamos tentar Talvez seja esse o espaço Que eu estou procurando Tenho um pouco de medo De botar a cara aqui O malucão ali botou Atira ali só pra dar Supression, né, mano Ah, mano O que o cara tá fazendo Com a bomba A gente já tava dentro, velho Não tenho o que fazer, não, velho O que o idiota foi fazer ali? A gente abriu pela porra da varanda Oh, meu Deus Meu Deus Amigo, a gente abriu a varanda Você enfiou a bomba Na base dos caras, velho Porra Eu sou ruim Mas vocês estão de sacanagem, né, brother Caralho Tá tirando, velho Aí, ó Lá foi Todo mundo lá na B de novo Ser pegado lá Ficar preso Todo mundo no escurinho Não para Se é B não para, não Não para, não Vai, 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 vai Aí, ó De novo, mano De novo, de novo Bomba, bomba Caraca, mano Tem umas coisas que Nossa Senhora Mas beleza Fomos bem Fomos bem Será que eu peço Com alguém aqui Com essa radar Nem fudendo, né Acho que eu vou tentar, mano Vai que Tá toda hora ficando Um no meio ali Com AWP Dinheiro os caras têm 7x6, mano Tamo quase indo Pro round decisivo Se a gente virasse 8x7 Era um pouco melhor Pra gente Foda que terrorista Aqui tem uma vantagem Muito bacana, né Não peguei ninguém, né Vamos correr Dá para vir varanda, hein Dá para vir varanda, dá para vir varanda Ah, não é possível Eu não acredito nisso Eu acertei o tiro no cara E não matei, velho É muito azar isso Sério É que eu acertei no pé também O maluco pulou bem na hora Mandou bem Tá tudo bem Foi um bacana Foi um bacana Deu para fazer um 11x11 aí Meu time está com a bomba armada Contra um Dificilmente esse cara vai desarmar Ele vai segurar Ele está com 15 de vida, velho Você está um hit nele e mata É o cara que me matou, não é? Porque creio que sim Boa Porra Mandamos bem aí, cuzão Ele é o maluco seu dial Pena de graça Agora está na hora de gastar também B5-2 Vamos mandar a Dragolor aqui Puta SG, hein, mano Beleza, bora Para mim aqui dá para fazer uma graça Mais perto dos FPS que eu estou acostumado Que eu consigo Olha o roxinho ali Eita Vamos abrir, vamos abrir Foda-se Vamos tentar Vamos tentar abrir por aqui Os caras estão indo no meio Será que eu consigo Pescar aquele maluco Que fica lá atrás toda hora? Boa, garoto Deu para levar dois Com essa mira ao pé do caralho aqui Ele está livre Boa time Porra Viradinha, cuzão No final 8x7 Matamos 3x11 Deu uma peladinha Que essa mira ao chelar forte para caralho Foi boa Foi boa rodadinha Eu estou treinando, né, Javis? Eu não sou muito deus ainda não Eu sou ruim Mas vamos tentar, caralho Vamos aí Então Aqui eu tenho aquela minha Aquela minha crisezinha maluca, né Vocês sabem que eu imagino aqui Que os caras vão fazer aquele rush clássico Estou pensando em pegar essa aqui, ó Será que eu consigo fazer a cagadinha? Vocês sabem qual que eu gosto de fazer aqui, né Eu sempre faço esse mini E às vezes ele funciona E quando ele funciona Ele é maneiro pra caralho Estou de uma cabeça Eu vou recuar já Estou ouvindo o passo Ah, me pegou, velho É lógico, um cara fez a calpota Eu fui bem burro mesmo Estou escuro lá, time Tem outro aí, cuidado Boa, mano Ai, ai, ai Tem um meio E um escuro Outinha, né Então, beleza Caralho, estou de uma cauda Que eu não sei Esse pedeiro kamikaze Eu simplesmente Ele está bêbado Ele não está jogando sóbrio não Mas foi bem agora Agora matou bem Mas ele dá até calma O maluco é loucão, tio Boa, levamos Levamos uma importantíssima, né Queridos Boa, gente Consegui comprar uma granadinha Olha a chance de eu ruxar escuro isso aqui Ih, feito todo mundo pra cá Ninguém meia Ninguém, ninguém fundo Vou ficar varanda Ih, o tal do Zecoméia lá Matou alguém, velho Acho que eles estão indo B Será? Puxaram o B? Puxaram o B, certeza Boa, penujenta do caralho Boa, penujenta do caralho Ô, arma OP da porra, mano Os caras reduziram o tiro dela E reduziram o coice também, né O barulho e o coice Não é possível, mano O bagulho é forte demais Boa, time, caralho Segurando aí, ó, cuzão Tô falando O monstro tá saindo da jaula, cuzão Vai segurando Beleza Vamos ver o que os caras vão fazer agora Ó, esse aqui vai fundo Os outros dois vão Vão B lá Foram B, foram fundo Eu vou varanda de novo, né, mano Talvez eu pegue alguém Vamos ver A gente começa a escutar os primeiros tiros já Meio, acho que entrou meio, hein Pagulho é forte demais Essa arma é forte demais Eu tô tentando estraifar só com A e D Pra evitar o Beleza, deu Ó, tô atirando mais parado, né, mano O pessoal fala que eu tenho que atirar mais parado Atirei parado para caralho Ih, se tem um fundo Tem outro fundo ali também Já vai vir mirada Será que não Será que ela tá de Akai? Quer guardar? Não é impossível não, hein, mano Ih, caralho Tomamos Esse maluco aí joga bem, véi Bote Me seguram mais um aí, cuzão Tô falando Eu peguei um defuse de graça Pô, eu me giro num defuse Que é incrível, né Bom, beleza Tamo tranquilo de grana por enquanto Vou manter, né, velho Varandinha Mas daqui a pouco não vai me dar certo, não Se os caras se ligarem que tô indo só eu lá É que eu tô dando sorte pra caralho, velho Tô acertando só os bocão aí, cuzão Mas sorte pra cacete, né Mas tamo jogando bem, senhores Tamo jogando bem As dicas de vocês Os vidinhos do Fallen Tudo vai ajudando Pra gente parar de ser batatão Eita, eu fui muito avançado E não foi ninguém fundo Cara, eu avancei muito na varanda Eu me empolguei Eu meio que me distraí E fundo pelo jeito que tem, hein Beleza Será que ela tá entrando no meio aqui? Não Será que eles vão vir base? Ó, mano Seguramos mais uma, hein, cuzão Não é por nada não Mas o bagulho aqui tá compositivaço, viado Segunda solo ranked Segunda partidinha que aguenta, hein Que aguenta a responsa Opa, rolou tiro aqui Opa, rolou tiro aqui Ou foi a impressão minha? Se o cara tá de AWP, ele vai guardar É o tal do Zeco Meia Vamos que joga bem, hein Se ele é da puta aí É, joga bem Mas tamo quase igual, né, cuzão? O pessoal falou também que eu tenho a mira muito baixa Algumas dicas são Porra, Patife, você anda mirando pro chão Tente andar mirando mais na altura do rosto Então tá bom Então vamos Vamos usar os amiguinhos de base E mirar nas cabeçolas, né Aqui, ó Mais uma, cuzão Até o Pedro Kamikaze tá matando pra caralho É isso aí, hein, gato Porra Aí, tamo de uma casinha aqui Show B6 4inho Tá ok, ó Beleza Tamo junto Tamo junto Tamo junto Bora Vamos ver o que os caras vão fazer Imagino que vai os 3 lá na B Foi 2 na B 3 na B Esse cara aqui tá com cara de que vai fundo Então eu vou varanda Bora Segurar só aqui Rolou uma pescada aí, hein Eu tava olhando Eu tava olhando o chat Vocês acreditam? O barando subiu um lá Eu tava olhando Eu tava olhando o chat Eu vi o maluco ali mandando meio 2 Eu fiquei meio tipo Caralho, o que eu vou fazer? Eu emocionei Eu não foquei na minha mira, não Puta que merda, né, mano Plantaram, plantaram na A Chegar lá agora vai ser foda A gente tá indo bem, velho A gente precisa ganhar mais 4 Ai, caraca, velho Puta que essa laivada é de bala do caralho, hein, mano O cara foi entrando Puta, o cara entrou recarregando Sério Caralho, eu dou umas emocionada Mas tem coisa que eu não faço não Ele veio ali Ele recarregou Ele recuou Boa, pedreiro Não me decepciona Boa, boa, beleza Arrancou uma arma a mais ali Dinheiro a gente tem A gente Agora tá na hora de fazer compra, né, cuzão Vamos fazer uma rodada de Alp Vou fazer uma rodadinha de Alp Tá lá, muito longe Lí, tá lá, cá Ver se eu faço alguma coisa, né Será que eu consigo pescar algum babaca ali? Eu vou tentar Puxa tentar, né, mano Beleza, peguei o tal de Zé Comé ali Que é o melhor time dos caras Bom, a bomba tá aqui Bom, sobeu só um cara lá Ele não vai vir pra cima, eu acho, não Menos 32 o que tá vivo Beleza O cara que manda no chat Ele toda hora Eu fico meio secão Procurando o chat Isso me distrai um pouco Tamo indo bem, mano Acho que essa aqui é mais uma rodadinha ganha Mais um ponto fácil Easy peasy O cara correu base CT de bomba, velho É, é Eu não sei se isso é uma jogada que pró faz Mas, mas Poucozão Poucozão Mais um destaque por ter matado mais 25 kills Somos aí a pessoa com o maior número de kills no rolê Tá valendo Vambora Será que eu peço com mais alguém de novo? Eu vou tentar, foda-se É, perto dos pódios eu vou morrer Uma Eu posso morrer, vai Tô jogando bem, tô jogando bem Tô morrendo menos Tô começando a treinar as freadinhas Aí, ó Já tô vendo evolução nessa parada aqui Cusão Tô com medo de botar aqui, ó E tomar Tô sentindo que eu vou tomar Eu tomei Sabia, eu sabia que eu ia tomar Eu fui muito devagar Ai, ai Tudo bem Tentamos Tem alpe mirada aí no meio Cuidado Cara, pegou uma dragoloura aí, ó Cara, na boa Amigo, ele só tá comendo a valendinha Isso aí, quando quer Atira sozinho, amigo Alguém aí é louco Bom, tamo com a bomba Tamo com a bomba 4x4 Vou atirar Vou atirar Entrou um meio Vai, noob Eu acredito Tá aí, tá aí, tá aí Falou Falou Não deu, querido Não deu Mas o malucu não foi mal não Ele foi bem Hum, filha Dá pra tentar plantar uma bomba Pra ganhar um bônusinho de dinheiro, né Ô, de Weevão Vamos, de Weevão Ficar a varandinha lá de novo Ih, que que Ih, sério Born Killer Puta Não tamo podendo ficar com ninguém parado na base não, querido Ah, emocionei Emocionei Tinha um fundo lá Matou Não sei o que aconteceu, mas não Porra, o cara ficou afk bem agora, velho O cara ficou afk de duas rodadas pra acabar O filho da puta me ficou afk É brincadeira, né, mano Na moral Puta que pariu Puta que pariu Ele saiu mesmo Pior que era o segundo do meu time, né Tudo bem, vamos aí Eu acredito Eu acredito Eu não acredito não Não creio que o cara caiu bem agora, velho Ah, ele voltou, ele voltou Puta que raiva, velho Foi só pra deixar a gente mais emocionado Puta, ainda fomos bem, hein Quase levamos Faltou dois É, amigos Fudeu Vamos lá, acho que ainda dá Pegar o Ivinho Show Pegar uma HEzinha Vamos aí, time Me recomponha Só eu falo nessa porra desse time aqui É nóis Os caras falam pelo chat De novo o time parado na base O que que eles estão fazendo Nada aqui O cara chegou Vou voltar a varanda Estão trocando tiro lá na B Ou é meio É meio Vai vir aqui, ó Dei um bocão Uma casa De realmente Plantar aonde? Tinha uma varanda aí Cuidado O cara, o cara Mano, toda hora esse maluco faz isso, velho Ele pula em direção O bagulho recarregando, tio Eu não entendo Eu não entendo Na moral, mano O cara pula com a porra da arma recarregando, velho Eu vou de algo Vamos ver se essa porra aqui Compensa Toda hora, velho O cara pula recarregando Eu não consigo entender isso, mano Não consigo Cara, ele recarrega e dá a cara Tá ligado Mano Ai Fica a varanda, querido Fica a varanda, querido Isso, muito bom Aqui eu vou só comer aqui o pixel Então lá Fudeu Pra chegar com muito cuidado Pra não tomar aqui A bomba tá à vista Deixa eu correr meio Não é possível, mano Que eu tô jogando tão mal assim, velho Tinha uma varanda Mano, eu tinha que ter mirada E pego os dois Com uma mirada só Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cara, o que acontece com o meu time, velho Eles tão jogando muito bem De repente Eu não sei o que acontece Vou pôr de algo Vou arriscar, foda-se Se perder agora, fodeu Se perder agora, fodeu O time não tem dinheiro Todo mundo fudido e quebrado Torcer pros caras acordarem, velho Não, fodeu Vou varanda Ai, ai Vou ficar de olho aqui Esse cara não vem sozinho, não Entrou dois, B lá B não, A Um cara não ajuda o outro Olha isso que agonia Faca Faca, sério, amigo Sério, amigo Faca, sério, amigo O pedreiro joga safe, mano Mas não dá, não Não tá rolando mesmo Tô jogando mal demais, velho Do nada também Eu também comecei a jogar mal pra caralho Vou, nem vou pegar granada Vou fazer safe de dinheiro nessa aqui Meio eu vou tomar Porque eles ganharam muitas seguidas Então tem AWP mirada Eu ia tentar pegar pelo menos eles de costas Mas nem isso eu vou conseguir Se eu avançar fundo Acho que eu vou morrer também Bunker vai me levar Tem cara aqui que eu tô ligado Ah, meu Deus do céu Vocês perceberam que três rodadas seguidas Vai acontecer a mesma coisa? Eu vou, matou e morro Vou, matou e morro E meu time eu não sei o que acontece Porque meu time não mata Eu não acredito que a gente deixou os caras virarem Eu não acredito É a última rodada que eu tenho dinheiro Se eu perder essa aqui também Eu vou dar uma emocionada Tão forte E morro Todo mundo Eu não acredito Seco A bomba está aqui Vamos passar Sério, de novo, mano Eu matei um, eu tentei recuar, o filho da puta foi varanda Acabou, tinha dois varandas O tal do Ken ali matou o tal do Zekume Olha isso Olha o outro Puta que pariu, mano Não dá pra crer Jogar a sola aí pra passar raiva, né, cuzão Perdemos O máximo que a gente consegue agora é empatar Vamos tentar ainda, não vamos desistir, não Mas eu acho que já era Vou comprar minha última uiva aqui e GG Bom, eles não estão pegando up no meio Se eu só tentasse avançar escuro baixo aqui Idiotice, eu vou morrer Se eu fizer isso, eu morro Vou morrer, também não pude Caralho, velho, a gente jogou tão bem aquelas rodadinhas lá Nossa, dá um desânimo Puta que pariu Nossa, eu não acredito nisso, mano, na moral Eu não acredito, não Vamos, pessoal, a gente deu o nosso melhor, né A gente tentou, não foi dessa vez Mas se você gostou do vídeo, se você quer mais, deixe seu joinha Se eu olhei as dicas, se eu entendi certo As dicas também, me avisem Se eu entendi tudo errado, falo pra assistir esse vídeo de novo Vamos tentar Eu fiz o meu melhor Eu fiz com T1 barra 21 Meu time oficialmente não colaborou também Eu poderia ter jogado melhor, mas Enfim, não deu Se você gostou, deixe seu joinha Muito obrigado por ter deixado até aqui Tô até triste Tô até triste Beijinho, até a próxima E valeu